O final de semana prolongado pelo feriado da Proclamação da República aumentou o fluxo de veículos nas rodovias do Nordeste Mineiro e a chuva é um dos riscos de acidente no período segundo as autoridades. Na BR-116, o final de semana prolongado começou com chuva e aumento no volume de veículos. A PRF faz alerta aos usuários para ter viagens seguras. A gente prega a cautela, o planejamento da sua viagem, procura se informar se há queda de barreira ao longo do percurso que você vai fazer, tentar se informar através das redes sociais sobre condições climáticas, principalmente chuva, obras, a pista, e esse planejamento com uma certa margem para que não faça aquela programação muito em cima, principalmente achando que vai chegar rápido nos locais, e tendo que correr para tirar o atraso em recorrência desses transtornos. De freio inocência à divisa de Minas com a Bahia, o final de semana terá restrições no tráfego para veículos de carga, segundo o inspetor Fabiano. Essas combinações de veículos, esses veículos longos que precisam de autorização de trânsito, vão ter restrição de trânsito em rodovias federais, hoje, a partir das 16h até as 22h, amanhã, no dia do feriado, de 6h ao meio-dia, e no domingo, que é o final do feriado, dia 16h às 22h também. A Polícia Militar Rodoviária também já iniciou as atividades da Operação Proclamação da República. Foram mapeados mais de 100 pontos da malha rodoviária do Estado, e eles terão uma atenção especial de parte da polícia. Um deles, em Teoflotone, onde o comando faz um alerta para as condições do clima e também a questão de segurança na MGC 418. No início das atividades, houve fiscalizações conjuntas dos motoristas e veículos pela Polícia Militar Rodoviária e agentes do DR. O transporte de passageiros também está na mira das autoridades. As duas instituições são responsáveis por proteger usuários em mais de 2 mil quilômetros de estradas em 60 cidades dos vales, Jequitinhua e Mocuri. O militar reforça as regras básicas de segurança para quem vai viajar nas próximas horas. As nossas principais recomendações são cautelas. Pedimos ao motorista que dirija com cautela, precisamos que essa pessoa que está indo, que ela retorne com segurança. Para isso, o principal responsável é ele próprio. Aqui na 418, essa principal via aqui de acesso ao sul da Bahia e do Espírito Santo, sabemos que teremos um grande fluxo de pessoas. Pessoas que vêm de outras localidades, pessoas que são daqui da região. E essa mistura de carros aqui na nossa região, é preciso que o motorista, ele siga algumas dicas de segurança. O policial chama atenção a riscos das pistas molhadas pela chuva na região no final de semana prolongado. Precisamos que essa pessoa, ela trafegue com condições de segurança, olhando a questão de velocidade, olhando as questões das ultrapassagens, e como estamos com o período chuvoso, que ela mantenha uma distância maior do veículo que está à frente e também que acenda os faróis, uma vez que estamos no período chuvoso. A pista da MGC 418 reformada deveria ser motivo de mais segurança aos usuários. O policial lamenta o comportamento de alguns motoristas que se envolvem em acidentes. Nós temos aqui a 418 com piso asfáltico renovado, piso está novo. Isso deveria ser uma questão que nos despreocupasse, mas infelizmente não é. Todos os dias nós verificamos aí motorista excedendo os limites de velocidade e verdadeiras tragédias sendo acontecendo nessa rodovia por imprudência do motorista. Com a chuva aumenta o risco, né?